Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com a professora doutora Jane Mery Santos, que é a líder da pesquisa da poluição do ar na Universidade Federal do Espírito Santo. Professora, nós estamos falando um pouco sobre monitoramento, sobre qualidade do ar. Uma das questões que rege essa matéria é a legislação. A legislação e as análises de sanidade, de saúde. Você pode falar um pouquinho sobre a legislação que nós temos e o que precisa ser adequado? Como eu falei anteriormente, existe a resolução CONAMA, que é uma legislação nacional sobre qualidade do ar, que é de 1989. Mas nós temos mais recentemente, em 2013, o decreto estadual, que colocou novos padrões de qualidade do ar para o Espírito Santo. Então, foi um avanço muito grande, porque a gente tem novos números ali. Esses novos números são baseados no relatório da Organização Mundial de Saúde de 2005, que é o último relatório com diretriz da qualidade do ar que a gente tem da Organização Mundial de Saúde. Então, é um avanço muito grande. Mas, ainda existe algum trabalho a ser feito ali para que, de fato, a gente tenha benefícios com esse decreto. O decreto estabeleceu metas. Meta 1, meta 2, meta 3 e um padrão final. Então, a gente está trabalhando com a meta 3. Porque é 3, 2, 1, padrão final. A gente hoje está, a legislação está dizendo que a gente tem que obedecer a meta 3. E as outras metas chegam ao padrão final, que é exatamente a diretriz da Organização Mundial de Saúde para a Qualidade do Ar. Então, esse é o objetivo, chegar no padrão final. Só que metas pressupõem tempo. E, no decreto, a gente não associou quais os prazos que a gente teria para cumprir essas metas. Então, isso ainda falta, essa discussão tem que ser levantada pela sociedade, pelo órgão ambiental. E a gente tem que estabelecer metas para atingir os padrões. As metas poderiam ser exigidas, talvez, até por um decreto regulamentador. É, um decreto em substituição a esse que foi feito, em complementação a esse que foi feito. Mas a gente tem que estabelecer metas que são realizáveis. Como que a gente vai, de fato, que estratégias o órgão ambiental pode propor para a gente atingir essas metas no prazo definido. É, eu até costumo conversar com algumas pessoas a respeito de qualidade do ar e sistemas de controle. Não são sistemas que, ah, vai lá e compra um aspirador de pó, ou então uma coifa, né, para botar em cima do seu fogão. Porque esse equipamento não se encontra pronto e requer um projeto de engenharia discutido, debatido e um prazo de execução que seja factível, né. Lógico que isso tem que ser feito e permanentemente, né, pelas empresas, pelos órgãos de controle. O Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, ele estipulou que a estratégia de controle são as emissões. Ou seja, a legislação para emissões, ela é bem recente. Em 2016, a gente teve uma nova legislação para emissões. Então, cada fonte de poluição, ela está bem amparada pela legislação, digamos assim. Só que se você tem uma fonte, então a qualidade do ar vai ter um valor. Se você tem 100 fontes, a qualidade do ar vai ter outro valor. Então, o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, ele diz que a qualidade do ar é um parâmetro complementar. Mas, na verdade, ele é um parâmetro que é o mais importante, porque afinal de contas é ali que a gente vai saber se a saúde da população está sendo protegida ou não. Então, a gente trabalha bem com esse controle nas fontes, né, para cada fonte ela está dentro da legislação correspondente. Mas a gente tem que se preocupar com a qualidade do ar, que é o objetivo final. Então, por isso que a gente tem que ter uma rede que nos dê dados desconfiáveis, que monitore sempre sem problemas de operação, que tenha uma manutenção preventiva adequada. Porque os dados que a gente fornece para a população, que também são dados que nós utilizamos para pesquisa, né. O órgão ambiental aqui no Estado, ele, assim, obviamente, né, tem a transparência, ele muito gentilmente, sempre solícito, nos fornece todos os dados para nós fazermos os estudos que fazemos na universidade. Mas esses dados, eles precisam ter dados confiáveis e ter dados disponíveis. Ou seja, a rede, ela tem que estar operando de maneira constante. Ah, isso é importante, né, porque parece-me que algumas estações não estão operando ou tiveram intermitência, né, o que prejudica, né. É, tem alguns dados. Inclusive a localização, né. A localização é uma outra discussão, porque quando ela foi planejada na época em que você era o secretário, era uma outra realidade de população e de, né, de indústrias localizadas. Até de produção industrial. Exatamente. Então ela foi planejada para aquele cenário. Então, sim, nós já chegamos num momento, na minha opinião, em que a gente tem que refazer um estudo de posicionamento da rede, de saber se mantemos aqui onde estão ou se temos que localizar em outros pontos ou ampliar um pouco mais a rede. Sim, para mim já é chegada a hora de uma revisão, digamos assim, da rede de monitoramento. Mas assim, é... Quais os pontos mais representativos? Se tem alguma área de sombra, né? Isso, normalmente é escolhido, né, os pontos onde a gente sabe que as concentrações vão ser muito diferentes, né, porque é isso que você quer saber, como que varia de uma região para outra, e em localizações onde tem uma densidade populacional importante, né, onde, para a gente representar a região em termos do espalhamento do contaminante e também onde a população reside. Agora, uma outra coisa importante é que, inclusive, os valores, né, dos novos medidores, os sistemas de monitoramento caíram bastante, né, o que deixa uma possibilidade de ampliar essa rede sem ter muito despêndio, né? É verdade, mas ainda é bastante caro. Os sistemas são muito sofisticados, mas é verdade. Estão mais acessíveis. Bem, nós estamos no momento da transparência, né? Esses dados também é importante que sejam exibidos de uma forma online, né, e transparentes, né, para que a população acompanhe, né, esse processo. Inclusive, tem hoje uma necessidade grande de informações, né? Os dados de qualidade do ar da rede de monitoramento da Grande Vitória, eles estão disponíveis no site do IEMA. As informações, né, sobre as médias diárias, elas estão disponíveis no site do IEMA, mas não estão disponíveis online. Elas são informações de dias anteriores. Porque elas são, ainda passam por um processo de validação dos dados, que me parece ser um processo ainda manual. Mas existe, claramente, uma tecnologia para que essa informação seja fornecida online, né? Inclusive, a gente trabalhando com o órgão ambiental, a gente propôs um aplicativo para a população, onde a população pudesse ter informação online, no seu celular, sobre a qualidade do ar naquele momento. Isso é muito importante para a população, porque a partir dessa informação, que é, né, online, das últimas, a média das últimas 24 horas que ele ficou exposto, ele pode tomar decisões. Se ele, por exemplo, é um indivíduo asmático, ele pode decidir não fazer certas atividades naquele dia. Sim, em determinados locais também. Em determinados locais, porque a rede, ela monitora locais diferentes. Então, ele pode tomar decisões associadas àquela informação sobre as atividades que ele vai exercer no dia, de maneira a proteger mais a sua saúde. Isso é muito comum, isso não é uma ideia inovadora, não. Isso existe em Londres, isso existe em diversas cidades dos Estados Unidos, acompanhando a informação da qualidade do ar com a informação da saúde, ou que as pessoas mais sensíveis devem evitar ou não, se a qualidade do ar é melhor ou um pouco pior naquele dia, naquele momento. Então, essa é uma informação muito relevante, assim, para a população, que ela seja disponibilizada online. Nosso tempo chegou ao final, mas o workshop? Nós vamos fazer um workshop, que é, na verdade, um ciclo de palestras que a gente faz associado a uma organização não governamental, que é Juntos, SOS, Espírito Santo Ambiental, que é exatamente no sentido de levar à sociedade civil as informações sobre poluição do ar e outros temas de meio ambiente desenvolvidos na universidade. A gente vai ter uma palestra especificamente sobre a importância do monitoramento da qualidade do ar na região da Grande Vitória, no dia 22 de maio, às 9 horas da manhã, lá no Centro Tecnológico da UFES. Estão convidados aqueles que querem saber um pouco mais da qualidade e do controle da poluição do ar da Grande Vitória. Obrigada, professora. Obrigada, obrigada a ver. Obrigada, 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 obrigada E aí